Música Papo de bola, oferecimento, alianda pisos e azulejos, Altoff Supermercados, Faculdades Exucre, Colina Volkswagen, D'Agostin Cobranças, Magos da Cerveja, Loja Tigre Maníacos e Hereditari Moda Masculina. Papo de bola, D'Agostin, Santofan, Lincoln, beijão, papo de bola. Papo de bola, D'Agostin, Luciano, também, Reginaldo Corrêa, meu parceiro. Um abraço para vocês aí, bom programa, galera. Um grande abraço para o pessoal que nos acompanha no Papo de Bola. Um abraço aí para toda essa equipe aí, valeu, bom trabalho aqui, vai começar o segundo tempo. Ah, Juliano. Alô, gente da bola, alô, você que se liga no Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul. Aquele abraço, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos bater papo na noite desse domingão, falando de muito futebol. Esse clima aí que a gente sentiu na abertura foi o de Criciúma e Figueirense. Jogo da última quinta-feira, o empate do Criciúma com o Figueira. Vamos falar bastante desse jogo, desse momento complicado do Criciúma. Tem o Goiás fora de casa na sexta-feira. Essa semana já começa complicada porque os reforços não chegaram. O Mazola tem problemas. Como está o Criciúma para o próximo desafio? A gente conta nessa noite, debatendo, trocando ideias e com muita informação do Tigre aqui no Papo de Bola. A rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que rolou, que vem por aí, teve jogo hoje, inclusive. A gente conta mais ainda hoje aqui no programa. E ainda, Copa do Mundo, é a despedida da seleção brasileira. A semana é de decisão porque terça e quarta tem as semifinais, sábado e domingo as decisões. Domingo que vem, nessa hora, já conheceremos quem é o campeão do mundo entre os quatro que ainda restam. O que ficou do Brasil nessa Copa, o que vem por aí, gostou ou não gostou? A gente vai debater bastante na noite desse domingão aqui no Papo de Bola. Tem futebol por Santa Catarina, o Joinville, hein? Perdeu mais uma na Série C, vai ladeira abaixo para a Série D. Série D que já definiu, nesse domingo, três dos quatro que subiram. O futebol amador da região, tem Metropolitano e Araranguá na decisão da Copa Sul. Então, o cardápio está recheado. Você, amigo, você, amiga, bem-vindos ao Papo de Bola. Que você confere pelo canal 20 da NET TV a cabo, Criciúma. Que você confere via Facebook. Já curtiu a fanpage do Papo de Bola? A fanpage da Litoral Sul? Lá no facebook.com barra programa Papo de Bola tem os bastidores do programa. E na fanpage da Litoral Sul, portal Litoral Sul, você assiste o programa. Estamos também no Twitter, arroba Papo de Bola na TV. Você manda um e-mail para cá, no papodebola, arroba tvlitoralsul.com E tem o contato com a gente, no telefone, no WhatsApp. Você liga para cá, a partir de agora, para o seu comentário, pergunta, participação. Está na tela para você também o WhatsApp. O WhatsApp do programa é o 999189718. Valendo aí, coloque na sua agenda, converse conosco via WhatsApp. E o telefone aqui da TV Litoral Sul, para você ligar para cá, deixar o seu comentário, é o 34379767, está na tela também. Então, simbora fazer com a gente o Papo de Bola da noite deste domingo. Hoje, a troca de ideias com esse time da pesada aqui. Reginaldo Correia, Sérgio Canjica, Zildomar Schlemper. Com esse povo, a gente vai conversar bastante sobre o Criciúma e as coisas da bola. E aí, Reginaldo? A gente começou já com os abraços da galera que estava lá no Majestoso. Alguns dos 2.500 torcedores que assistiram o 1x1 de Criciúma e Figueirense, Reginaldo. Boa noite. Pois é, boa noite, Dênis, Schlemper, Sérgio, os telespectadores da TV Litoral Sul. Eu acho que o resultado foi um resultado normal. O Criciúma e Figueirense empatar aqui, independente da posição que os times se encontram, o resultado, o empate é normal. O anormal foi o que aconteceu com o time no segundo tempo. Infelizmente, o segundo tempo do Criciúma foi muito ruim, muito abaixo. O Figueirense, todo mundo sabia que o Figueirense ia partir com tudo. E veio e pressionou muito o Criciúma. O Criciúma não tem forças para ganhar o jogo. Então, o resultado normal. O problema foi o segundo tempo. O segundo tempo ficou muito abaixo do que o Criciúma pode render. É verdade. O segundo tempo foi terrível. Sérgio, o que achou do jogo de quinta-feira? O Mazola não saiu dessa vez tão desolado como em outros jogos, porque ele disse o seguinte. Olha, dessa vez não doeu tanto como o do Boa Esporte, que era um jogo para ganhar. Porque o Figueirense está em um outro nível, em um outro patamar. É um dos melhores times da Série B. E o Mazola vê o Criciúma com um certo crescimento. Você saiu do majestoso com esse otimismo ou não, Sérgio? Não, não saiu não. Eu acho que o Criciúma e o Mazola têm problemas seríssimos. Eu penso que a diretoria do Criciúma não tem dado a importância, até o momento, pelo menos, para que o clube precisa, que o Mazola precisa. Eu acho que o Mazola tem feito até um bom trabalho, mas o que ocorre é que o Mazola não tem reposição. O Mazola não tem... É difícil, é difícil de o Mazola ter sucesso, o Criciúma ter sucesso. E as coisas estão ficando, da forma que está, cada dia pior. Quer dizer, o Criciúma jogou com o Figueirense, eu acho que até fez um grande jogo no primeiro tempo. Mas o Criciúma não tem consistência, não tem poder de bala para atuar no mesmo ritmo dois jogos seguidos. E daqui para frente, só vai piorar. Quer dizer, pega um Goiás fora, que está crescendo, vem crescendo. O Criciúma, depois do Goiás, já vai com alguns jogadores que não podem jogar. E para a sequência, deve ter 10, 12 jogadores pendurados com o cartão amarelo. E oito? Oito. Então é complicadíssima a situação do Criciúma. Muito complicada. E aí, está feia a coisa ou não? O jogo de quinta-feira, pelo primeiro tempo, deu a impressão de que o Criciúma vai conquistar uma vitória legal, bacana, importante, positiva, contra um adversário de qualidade. Eu até já estava com a brincadeira pronta de que na Série B o Criciúma ia ser o campeão catarinense. Porque ganhou do Havaí lá e ia ganhar do Figueirense aqui. Eis que aquele segundo tempo, meu amigo, boa noite. Boa noite, Denis. Boa noite, pessoal de casa. Olha, Denis, foi um jogo totalmente atípico, mas confirmando aquilo que se fala muitas vezes, né? Um jogo com dois tempos distintos. O Criciúma jogou muito bem o primeiro tempo. Jogou bem mesmo. Dava a impressão que a plataforma tática do Mazola estava funcionando bem. Agora tem um detalhe, né, Denis, amigos? Eu gosto de quem defende uma plataforma tática e tem aquelas convicções para jogar. Só que há de se ter um plano B e, quiçá, um plano C. Porque, de repente, você aplica um plano B, porque o futebol, todos sabemos, é um jogo de xadrez, né? Às vezes você mexe numa peça, mas o treinador do time adversário dá o contraveneno. Faz uma mudança também, então teria que ter um plano C. E o que a gente viu é que o Criciúma joga somente de uma forma. Ele troca seis por meia dúzia e o time continua jogando da mesma forma. A impressão que se tem é que no segundo tempo desarticulou tudo. Acho que o papo de vestiário não foi legal. Então há de se ter o plano A, que é a plataforma que se defende, né? A forma tática de se jogar. Mas tem que ter o plano B e o plano C. Porque o plano B, às vezes, tu coloca em prática o plano B e aí vem o treinador e faz aquela troca também. Que tu é obrigado a ter um outro plano em cima daquele teu plano B. E a gente não vê isso nos times, né? Basta ver aí o que se vê no campeonato da Série B, Série A, Copa do Mundo, etc. Então está muito difícil. E o Criciúma deu-nos a impressão que jogaria, que ganharia o jogo. Agora o Reginaldo tem toda a razão. Empate com o Figueirense, é um resultado clássico, não tem nada perdido. O Criciúma tem que se acertar daqui para frente. O Sérgio, vou ter que dar razão também, a diretoria tem que se preocupar com os pedidos do Mazola. O Mazola até pediu, pelo amor de Deus, não me toquem mais no assunto contratação, que fica chato, né? Porque o tempo todo é Mazola, contratação. Mas a gente sabe que não depende do Mazola. Ele já colocou, provavelmente, as cartas na mesa e o pessoal tem que atender as reivindicações do treinador. Ô, Reginaldo, eu achei interessante o Chilenper ter tocado nessa questão do plano B, plano C, mas aí eu vou além. Como é que o Mazola vai fazer plano B, plano C com as peças que ele tem? Não, mas a questão não é... O que ele tem no banco para fazer um plano B? Acaba vindo de encontro com aquilo que ele diz da grade, né? O plano B dele é o Maranhão? Não, mas a questão não é essa. Eu discordo um pouco. Eu acho que é o seguinte, o Mazola mexeu muito mal no time. Mal? Mal, muito mal. O Mazola foi o responsável pelo segundo tempo ruim. A tirada do Marlon Freitas. Claro, cara. Veja bem. Vamos lá. Olha aqui, ó. O Mazola mexeu a 13 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo. Do segundo tempo. Que foi a saída do Marlon. Botou o Mangabeira e tirou o Marlon Freitas. Para que que ele fez isso? Tá, mas o Marlon Freitas estava arriado, né? Não, mas... Não, mas... Ele não tinha como jogar mais... Não, mas acontece o seguinte... Tem mais perna, cara. Não, mas o Denis, então tá, vamos lá. Não tinha mais perna, ele tem que trocar. Então ele tem que botar o Leal. Porque ele sabe que o Figueirense vai começar a jogar bola para dentro da área. Ele sabe, cara. Entendeu? Ele sabe. Então, aí ele botou o Mangabeira. O Mangabeira entrou mal. Uma barbaridade. Não se achou. Ele não se encontrou. Ele foi jogar lá junto com os dois zagueiros. Não marcou. Entendeu? Aí o Cristiano perdeu. O que é a explicação que ele deu antes a respeito do Leal? Porque na coletiva, antes do jogo, eu perguntei para o Mazola. Por que não usar Leal ou Mangabeira? Era muita velocidade do meio de campo do Figueirense, né? Isso. Aí ele disse que é por causa da velocidade do meio de campo do Figueirense que o Leal teria dificuldade para acompanhar. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu também acho que ele mexeu mal aqui. Eu estou muito satisfeito com o trabalho do Mazola. Muito satisfeito. Agora, o Mazola, as explicações que o Mazola está dando, elas não estão convencendo. Certo? O primeiro que o Mazola tem que cuidar do time dele, a estrutura do time dele. Entendeu? Dele. Porque o que ele fez? Ele estava ganhando de 1 a 0 e o Figueirense em cima. Aí ele tirou um cara que é mal passador, mas é marcador, que foi o Marlon Freitas. Ah, mas está cansado. Chega na frente. O Marlon Freitas saiu brabo. Ele saiu brabo quando foi substituído. Entendeu? Aí botou o Mangabeira. Totalmente. O cara, o Mangabeira não sabe nem, com todo respeito, é o menino. Mas o Mangabeira, ele não acerta um passe de um metro. Entendeu? A noção de marcação dele é ruim. Ele só tem força e joga deitado. Força e carrinho. Entendeu? Então ali ele matou. Aí outra coisa. Aquele jogo ali, o seu... O seu... Mazola. Mazola. Aquilo ali não é jogo para o Alex Maranhão? E ele ia botar o Alex... Antes de tomar o gol, ele ia botar. Isso. Quando tomou o gol, ele segurou a substitução. Entendeu? Ah, mas é muita responsabilidade no Ender, não sei o que. Que responsabilidade no Ender, cara? Ele não tem estofo. Não joga então, não relaciona. Estofo é bom, então não... Cara, aqui, tinha seis atacantes no banco, rapaz. Então o Mazola tem que parar com essa história, ô Denis. Eu vou dizer de novo, porque daqui a pouco... É, já quer derrubar o Mazola. Não. O Mazola, ele tem... Ele está fazendo um grande trabalho. Os 13 pontos que o Criciúma tem, conseguiu com o Mazola. Todos do Mazola. O time tem um jeito de time, mas agora as explicações que o Mazola está dando não estão me convencendo. Ele mexeu muito mal, a leitura de jogo dele foi ruim. Aí eu pergunto aqui, ó. Tá, mas a leitura de jogo dele foi ruim só por causa dessa substituição? Claro, mas aquilo ali ele matou o time. Ali é a leitura, né? Ali ele matou o time, cara. O Reginaldo, eu faria o seguinte... Essa é a outra coisa. Desculpa, Chile. Ele tirou o Luiz Fernando e colocou o Ender. E aí? Não, mas aí já estava um a um. Entendeu? Quando ele fez isso, já estava um a um. Entendeu? Então ele pegou, ele... Então o Criciúma tomou o gol por causa da entrada do Mangabeira. Não, não. O Mangabeira entrou muito mal e não era jogo para ele, cara. Não era jogo para ele. Não era jogo para o Mangabeira. Por isso que eu digo a leitura dele. Outra coisa aqui. Naquele momento, tu precisava dar mais consistência para o teu meio campo, cara. Entendeu? Então não adiantava tu tirar um cara marcador para botar outro marcador. Então tira o Elvis, tira um atacante e bota outra consistência no meio, cara. Eu tiraria um atacante. Bota. E dou consistência por meio. Voava o meio ali, o que não estava ganhando de 1 a 0, mas não tinha resultado. Não precisava de mais nada. Era só não tomar gol. E aí o cara me tira alguém que não estava cansado, não estava, não marca, não marca. Mas é o cara que consegue passar pelas linhas de marcação. É o cara que de vez em quando vai lá na frente e aparece. É o cara que preocupava, com certeza, os jogadores de defesa e meio campo do Figueirense. Aí o Mangabeira entrou totalmente fora de ponto. Não sabia o que tinha que fazer. E aí, para mim, engolou tudo ali. Isso aí, Sérgio. Essa mexida aí foi crucial, então? A mexida foi crucial. A mexida foi crucial. Não é porque o Mangabeira entrou que o Cristiano tomou o gol. Mas é porque o Mangabeira entrou, com a entrada do Mangabeira, o time todo desacertou. Quer dizer, o Figueirense tomou conta. O Figueirense só não ganhou o jogo depois do segundo tempo, porque foi até infeliz. Assim como o Cristiano não fez mais gol no primeiro tempo. Então, é alguma falta de bom senso que eu vejo no Mazola. É que o Liel, no último jogo, entrou muito bem. O Liel é um cara forte, é um cara grande, é um cara muito consciente com a bola no pé. Ele para, ele joga. Dificilmente tu vê o Liel dar um passo errado. De repente, ele está no banco, mas não entra. A impressão que dá que o Mazola tem tentado, inclusive com o Marlon Freitas, é um meio campo mais pegador, que corre muito. Porque o Marlon Freitas corre demais, corre até desnecessariamente. Mas a questão ali, olha aqui, o meio campo do Figueirense só começou a ficar com velocidade depois das mexidas do técnico. Sim, exatamente. Tu entendeu? Então, eu não vou jogar com o Liel porque o meio campo do Figueirense... Não é que, rapaz, nada disso. O Figueirense sobrou uma brecha ali no meio e aproveitou. Nada disso, cara. O Figueirense, no primeiro tempo, empurrou o Figueirense lá para trás, fez um laser para ter feito mais. E cadê a velocidade do meio campo do Figueirense? O Figueirense jogou no segundo tempo porque o Cristiano mexeu mal, cara. Entendeu? Foi isso. E no segundo tempo, Reginaldo, o Figueirense foi muito forte pelo lado esquerdo, pelo lado direito do Cristiano. Quer dizer, o João Paulo não acompanhava mais, que acompanhou no primeiro tempo. Correu muito o João Paulo, não acompanhava mais e eles tomaram conta do lado esquerdo, mas... Uma avenidaça. Uma avenidaça, quer dizer. Então, eles jogaram lá, o lateral esquerdo estava jogando de porta esquerda. Entendeu? Porque não tinha ninguém... Aliás, que é muito bom o Lazzarone, Guilherme. Lazzarone, muito bom, né? Grandão, cara. Eles abriram um espaço ali e ali eles dominaram o jogo. Com raríssimas exceções, eles jogaram pelo lado direito, eles dominaram o jogo. E aí o Cristiano toma um gol, uma outra falha individual. Bola parada, inclusive de alguém que entrou depois, foi o Felipe Amorim. Suelito, né, cara? O zagueiro vai de porta para o jogo, de porta para a bola, de frente para a torcida e o cara meteu a bola para o gol. Como se não tivesse ninguém marcando o cara, cara. Ele conseguiu se adiantar na bola, passando pelo corpo do Suelito. Aquela bola ali, Reginaldo, aquela bola ali, ela vem muito alta ou o Luiz poderia ter saído daquela bola ali? Ela vem bem fechadinha. Não sei, eu não sei se poderia ter saído. A questão ali foi a seguinte, o Suelito, ele marcou mal. O Suelito está de costa, ele está de costa para a bola, cara. Como é que ele vai? Como é que ele vai? Ele marcou o adversário e não marcou a bola, não olhou a bola, né, cara? Ele vai marcar o adversário que tem que tirar toda a ação do cara. Exato, não deixa o cara fazer nada, né? Entendeu? Agora, esse problema do lado direito do Criciúma, esquerdo do Figueirense, com as mexidas que o Mazola fez, ele não podia arrumar. Ele não podia mais arrumar. Tu entendeu? Porque olha só o que ele fez. Ele pegou, ele botou o Mangabeira e tirou o Marlo Freitas. Aí, tirou o Luiz Fernando e botou o Andrew, tirou o Elvis e botou o Maranhão. E aí? Tu entendeu? Ah, não, mas eu fui para ganhar. Ah, para. O Luiz Fernando está tão mal assim? Claro, depois tomou o gol, né? Não, não, mas é. Ainda se explica, né? Mas o Mazola disse que as três saídas foram por desgaste, né? Os três saíram com a língua que era uma gravata. É, mas é subjetivo isso aí, né, cara? A gente nunca sabe se o cara está cansado. Foi a melhor partida que eu vi do Elvis nos últimos tempos. Se ele não tivesse mexido no Marlon Freitas e colocado o Mangabeira, ele não teria... Claro, cara. Pô, vou ao meio, pô. Eu achei que ele fez. Segura o meio do Criciúma e pronto. A leitura dele foi muito ruim, cara. Muito ruim. Olha aqui, gente da bola. Quem tem leitura certa sempre é o cliente da Alianda Pisos e Azulejos. Por isso eu quero conversar com você agora, meu amigo, sobre excelência em pisos azulejos. Eu estou vendo aqui uma novidade, um lançamento espetacular do grupo Elizabeth na parceria com a Alianda, um design de pedra natural que foi preservado, ganhando nuances suaves e peroladas, delicadeza. Uma peça espetacular. É um porcelanato incrível aqui que você, se quiser agora, está fuçando aí no Instagram, vai lá no Alianda Underline Oficial e confere essa peça que eu estou nesse momento dando aquele salve aqui porque é espetacular, maravilhosa. Vale conferir. É uma das muitas novidades que a Alianda tem com tecnologia, qualidade e parceria com as grandes marcas do polo cerâmico de Criciúma e região. Estou vendo uma peça aqui, um lavabo com invertido branco da Seuza Revestimentos em paginação de espinha de peixe. Lindo, lindo isso aqui no recorte, no traçado, no corte, na beleza, na leveza. Espetacular esse lavabo aqui. Outra, uma escada com status de item decorativo com a aplicação de um azulejo mediterrâneo. Lindo, lindo também. Fica diferenciada a sua escada, hein? Você decora a escada por intermédio desse revestimento que a Alianda oferece a você. Quer conhecer um pouco mais dessas novidades? Então simbora para a Alianda Pisos e Azulejos, que tem pronta entrega. Por quê? Porque está ali, juntinho com o polo cerâmico de Criciúma e região. São mais de 25 anos mandando para o Brasil a qualidade dos produtos que a nossa gente produz e conhece. A linda loja da Alianda espera por você na Avenida Centenário no Pinheirinho, porque Pisos e Azulejos tem que ser com a Alianda. A gente faz o intervalo, na volta tem mais do Criciúma, a sua participação, a rodada da Série B e muito mais, não sai daí, Papo de Bola, TV Litoral Sul. Simples e Sucre, educação que transforma, ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular, infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado, amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua a Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria e fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 2101-9999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa, no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor. E que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção. Não é pela razão. Sócio pelo coração. De volta, gente da bola, é o nosso Papo de Bola aqui na TV Litoral Sul. Aquele abraço a você, amigo, você, amiga. Na última quinta-feira, tivemos Criciúma e Figueirense. Empate por um a um, Tigre saiu na frente, Figueirense empatou depois. A gente fala mais do jogo em seguida. Antes, uma rodada com a turma do WhatsApp. Você que está chamando a gente aqui, já colocou na sua agenda aí o 999189718. É o número para o bate-papo. Está na tela para você via WhatsApp. Salva aí na sua agenda e conversa conosco. Alô, Emanuel. Não vamos nos enganar. O Criciúma está com todos os sintomas de rebaixamento. Ineficiência em contratar. A cada jogo alguém erra e tomamos gol. E manter o Sueliton e o Feijão no time é querer perder, diz o Emanuel. Vocês concordam que o Criciúma está com sintoma de rebaixamento? E aí, se o Criciúma cair, ele não jogará com o Joinville ano que vem. Porque o Joinville também vai cair. Mas vai jogar com o São José de Porto Alegre na Série C. Então, não pode cair, Reginaldo. Não pode jogar com o São José de Porto Alegre. Eu já lancei essa aposta lá no Eldonado Futebol Clube. Eu jogo com qualquer um que o Criciúma não cai. Eu jogo com qualquer um, cara. Eu jogo com qualquer um que o Criciúma não cai. Eu tenho as minhas dúvidas. Não cai, cara. Eu tenho as minhas dúvidas. Não cai. Olha aqui, ó. A honestidade do Criciúma, que a diretoria está tratando. O campeonato é muito equilibrado, né, Reginaldo? Tanto é que a Ponte Preta, três rodadas atrás, duas rodadas atrás, tinha 15 pontos. Ganhou do Figueirense fora de casa, venceu hoje, está com 21 pontos. Olha aqui, ó. O time que está em terceiro e quarto, certo? Eles têm 23 pontos. O Criciúma tem 13. O Criciúma está a 10 pontos do time que vai subir, cara. Pois é. Entendeu? A 10 pontos do time que vai subir. Ah, mas eu não ganho. Cara, daqui a pouco... Porque a sequência... O grande problema que o Criciúma está passando agora foi o início do campeonato que o Argel perdeu cinco jogos. Porque o Mazola veio para cá com o mesmo time que o Argel tinha, entendeu? O Mazola fez 13 pontos já. É, não é o mesmo. Só? Não, é o mesmo. Teve alguns aquecimentos. Só o Marlon, né? O Marlon Freitas. O Marlon Freitas. O Feijão que está jogando aí. Mas o Feijão jogou duas, o Marlon Freitas duas. E o Ralf também, né? Não, nem jogou ainda. Entendeu? Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. O Argel tinha afastado o Luiz Fernando. O Luiz Fernando é titular hoje. Entendeu? O Eduardo nem aparecia. O Eduardo estava... Reserva de coletivo, o Eduardo era? Era. Entendeu? Então são essas coisas, cara. E outra coisa, já anota na caderninha aí, ó. O Criciúma vai perder para o Goiás sexta-feira. Vai perder, sabe por quê? Porque o Goiás vai subir. O Goiás está... O Goiás vai subir. Um frango de recuperação, né? Vai subir, cara. Anderson Moria... O Goiás tem dinheiro pra caramba, levou técnico bom, contratou jogador bom e vai subir. Entendendo? O Pedro Carlos Mendes está dizendo aqui, boa noite ao seu Pedro, precisamos de um centroavante urgentemente. O Zé Carlos submeteu-se na sexta-feira àquela cirurgia, removeu o líquido aquele... Você entendeu o problema do Zé Carlos? Não, eu sei que era uma água no saco ali que ele tinha. Ele estava de saco cheio. Saco cheio, cara. Água de coco. Ele tinha... O burriquete tinha, né? O água no... Burriquete nunca tirou. Burriquete nunca tirou, mas o burriquete não fazia gol, né, cara? Então, o Zé Carlos fez a tal cirurgia, ele vai ficar fora de dois jogos, que é essa partida de Goiânia, sexta que vem com o Goiás e o jogo do dia 20 contra o Londrina, aqui no Heriberto Wilson. Então ele deve voltar, pode ser que ele volte na outra semana, posterior a essas duas, diante do CRB, inclusive. Um jogo lá em Maceió. Mas é a transição, não tem que ter agora... É, mas eles estão calculando que vai ser mais rápido que a previsão inicial, né? E ele já cumpre os dois jogos, né? E aí, nesse meio tempo, ele já está cumprindo os dois jogos de suspensão. Mas o Zé Carlos faz tanta falta assim, senhores? Faz, faz falta, porque não tem um outro, né, meu? É, eu acho que um time sem o cara referencial na frente, ele fica capendo, né? A questão não é que... O Lucas Coelho vai operar, eu traria urgentemente um centro-aventura. É, é que o Lucas Coelho mesmo não operando... Também, ele não opera em nada, né? Não, o Lucas Coelho, ele está operando o Criciúma, né? É, também. Ele está operando o Criciúma, né? Porque eu vou te contar uma coisa, que contrataçãozinha é essa do Lucas Coelho, cara? O cara é quase meio conterrâneo, o cara é de largesse, cara. Que coisa... Olha aqui, mas também tem um detalhe, esse guri não jogou em lugar nenhum que ele foi, cara? Não, não, nunca foi titular. Lugar nenhum, esse rapaz jogou, fez dois gols, eu acho, no Havaí ali, não jogou em lugar nenhum. E veio para cá, além de não jogar, ainda toda hora machucado. Então, vocês concordam com o telespectador que está faltando, tem que trazer o centroavante? Eu traria, eu traria um centroavante. O Zé Carlos é um centroavante que está aí, mas que consegue... De referência, tem o Calil, mas também machuca, não joga, não deslancha. O Zé Carlos consegue jogar no máximo, no máximo 45 minutos. Masola disse outro dia que tem que dar oportunidade, que vai dar oportunidade para jovens. Ele falou... O Calil? Eu não vou me surpreender que lá em Goiânia apareça um Calil da vida aí. Não vou me surpreender. Me decepcionando com relação aos jogadores da base do que são, pelo que ele fala. O de tanto que ele falou e a gente acabou rebatendo, quem sabe alguém disse... Mas por que, Sérgio? Não, mas ele sempre diz alguma coisa dos meninos da casa, né? Tudo bem, mas aproveitaria quem? Não sei, eu acho que o Eduardo, lateral direito, poderia estar jogando. Carlos Eduardo? O Carlos Eduardo poderia estar jogando, jogou... Quando ele jogou, quando ele foi titular, ele foi muito mais jogador do que esse que ele voltou. Teve um treino no começo da semana, do Sueliton, na volta do Sueliton, o Mazola fez um treino de cruzamentos. Só cruzamento. Cruzamento, cruzamento, pedaço da tarde. O Sueliton e o Carlos Eduardo foram os laterais pela direita cruzando. O Carlos Eduardo cruzou muito melhor que o Sueliton. O Sueliton, sem sacanagem, ele deu uns 20 cruzamentos e errou uns 18. Mas, ô Dennis, isso é público e notório. E aí ele não coloca o Carlos Eduardo nem na relação. O Sueliton não cruza, o Sueliton não marca. E aí o Carlos Eduardo treinou normal e aí depois... Aí vai falar, aí o Mazola diz o seguinte, não, eu não ponho porque não sabe marcar. Aí eu não ponho o Endro porque é muita pressão. Daí onde é que fica o Ralf, que tem a mesma idade que eles? Como é que ele traz o Feijão, que tem a mesma idade que eles? E esse Marlon, que tem mais ou menos a mesma idade que eles? Tem a mesma idade. E aí como é que faz? Aí os jogadores da casa não sabem isso ou sabem aquilo. Ele brinda os jogadores de uma forma assim, absoluta. Mas quando trata dos meninos da casa, ele trata como se fossem jogadores que não têm condição de jogar, cara. Então não é por aí. Ele tem que respeitar o Cristiano. E aí existe até um contrassenso, se ele fosse analisado dessa forma, que os meninos, ah, porque não marca. Responsabilidade é o Jean Mangabeira, então. Que apareceu faz pouco tempo. Não se firmou até hoje, né? Não dá para dizer, não, o Jean Mangabeira é o titular da posição. O Mangabeira é pior que o que saiu daqui, que foi a pessoa que conhece. Mas a questão, sabe o que é, cara? Eu acho que o Mazola, ele está pedindo reforço. Reforço, reforço, reforço. E eu acho que então, tudo bem, vamos contratar, mas ele tem que mandar a gente embora, cara. Tem que mandar, olha aqui, tinha 12 no banco, cara, enquanto Figueirense. 12 no banco, certo? 12. Até o Elton foi para o banco esses dias. Então, o Figueirense tinha 12 no banco, entendeu? Então, ali, vamos lá, o que o Alacer esse está fazendo relacionado a todo jogo? E não entra? Se não entrou agora com o Figueirense, vai entrar quando? Quando jogou, jogou bem, tá? E quando jogou, jogou bem. E aí está relacionado a todo jogo, ali não entra. Nicolas não entra mais. Nicolas. Por que não entrou o Nicolas? Ah, o Nicolas tem dificuldade de jogar pelo lado direito. Caramba! Bota o feijão no lado esquerdo, bota o Nicolas no lado esquerdo, bota o feijão no lado direito, então, cara. Quer dizer que o Mazola está com essa história, não. Então, o Endro, por que o Endro não jogou ali, não? Porque o Endro tem dificuldade de jogar pelo lado esquerdo. O Nicolas jogava, por último, essa é uma outra curiosidade que eu tenho dessa semana. O que é isso? O Nicolas andou jogando no Caxias como referência. E jogou pelo lado esquerdo sempre, também. E jogou como 9. Então, se o Nicolas não aparecer nesse jogo de Goiânia, é porque ele não está nos planos do Mazola. Se ele não aparecer, com essa falta de atacante para o jogo de sexta... Mas é mais um, fala dos planos do Mazola. Sem o Zé, sem... Sem o Lucas, ele não tem o cara. Não, mas olha aqui, mas vamos lá. Vai montar como esse atacante? Mas olha aqui, ele é o único, o problema que ele tem, o único, é o atacante. É um atacante. Porque o João Paulo não vai. Na lateral esquerda, chegou o Arthur aí, que é base do Internacional, é Brasil de Pelosa, o que vai ali, pronto. Agora, resta saber como é que ele vai jogar. Ah, mas eu não tenho atacante de referência. O Kalil é atacante de referência, esse menino do... Julimar. O Julimar é atacante de referência. O próprio Nicolas faz a referência, agora o Dindes está lembrando. Ele tem, ele tem. O que eu estou percebendo no Mazola, é a mesma coisa do Tite. O Tite jogou a Copa inteirinha, mudando sempre os mesmos jogadores. Renato Augusto entrou todo o jogo. Olhava o banco, Renato Augusto. Não quero nem saber quem sai. Renato Augusto é quem entra. Entendeu? Fernandinho, ó, viu o que que deu? Meu. Olha aqui, gente da bola. Na última quinta-feira, a reportagem da TV Litoral Sul esteve no estádio de Berto Wilson, acompanhando o Criciúma e Figueirense. Vamos conferir um pouco mais do jogo, do que tivemos, do que não tivemos. A reportagem do Celso da Luz, com as imagens do Juliano Machado. Você confere agora, aqui no Papo de Bola, na tela, o último jogo do Criciúma. Foi o de quinta passada, para você agora, aqui no Papo de Bola. Curte aí. Noite de clássico no catarinense, no Eliberto Wilson, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Tigre não está bem posicionado na tabela da competição, é verdade, mas a última vitória, diante do São Bento de Sorocaba, deu uma certa confiança aos carvoeiros para sair da zona incômoda. O torcedor fez sua parte. Compareceu, fez barulho e empurrou o Tigre no clássico contra o Furacão. Mas se há um ditado, o que não falha no futebol, é o de quem não faz, leva. O primeiro tempo teve domínio tricolor. O Tigre impôs o ritmo da partida, mas não foi feliz nas finalizações. Mas como no futebol a confiança conta muito, João Paulo recebeu o passe de Elvis no meio e, com muita habilidade, abriu o placar por Criciúma. Festa da torcida carvoeira. Ainda mais pressionado, com um gol sofrido, Figueira tentava um empate com a bola aérea. Em uma dessas tentativas, o Furacão chegou a marcar, mas o árbitro Vinícius Furlan anotou o impedimento do ataque ao Vinegro. No último lance do primeiro tempo, o susto em dobro. No rápido ataque do Figueirense, Luiz teve que sair na cobertura e acabou levando a pior na dividida com o Renan Mota. Por sorte, nada aconteceu com o goleiro tricolor, que voltou para o segundo tempo com a mesma escalação. As chances do Furacão eram tantas que Luiz precisou contar com a ajuda de Eduardo e também com a falta de precisão dos atacantes adversários. Mas a pressão do Figueirense deu certo. Felipe Amorim cobrou falta na área e ninguém marcou o zagueiro Nogueira, que sozinho empatou a partida. No último respiro, o Marlon tentou surpreender Denis, mas ficou por isso mesmo. Crissume e Figueirense somam um ponto cada e o Tigre segue sem quebrar o tabu de quatro anos sem vencer o adversário no Elberto Wilson, acabando também com a paciência do torcedor. Como é que a bola passou no gol? Como é que a bola entrou? É, esse foi o jogo. Confirimos assim os principais momentos de Crissume e Figueirense um a um. O Sérgio ficou mais indignado ainda agora. Mais indignado, porque essa bola, o cara chutou praticamente da linha de fundo. Está falando do gol do Figueirense? É, do gol do Figueirense. E passou a bola, passou a bola. Foi muito mal marcado, né? Mas não, foi, foi mal marcado. O Sérgio está abraçado. Mas como é que a bola passou pelo Luiz? O Nogueira, né? Repete o lance. Sai o Nogueira, como diria o J.L. que tal de adversário, que ele foi abraçar ali e foi agarrado no cara, cara. O Nogueira derrubou o Sérgio. Quer dizer, o Sérgio ficou abraçado com ele e ele conseguiu... Botar para dentro. Para dentro, sobre o corpo do Sérgio. Mas como é que a bola passou entre o Luiz e a trave, rapaz? E aí, Reginaldo? E o gol sofrido? Não, eu acho que quem falou foi o Suelton. Eu não vejo falha do Luiz. Porra! Não, ué. Tudo bem? Eu não vejo. Eu vejo falha do Suelton, porque o Suelton, ele está de costa para o lance, ele está tentando neutralizar o cara e ele não consegue nem tirar o movimento do cara, cara. Entendeu? O Nogueira bota o pé por trás do Suelton. Tudo bem que ele é magrinho, o Nogueira é grandão, mas pelo amor de Deus. Não, mas é outra coisa. Olha aqui, veja bem. Se o Mazola não tivesse errado na sua distribuição, quem podia estar ali era o Liel. É. Exato. Entendeu? Era o Liel que podia estar ali. Olha só, quem não erra é o cliente do Altof. Esse acerta sempre. Acerta na economia, acerta no bom atendimento, acerta nas variedades e acerta fazendo a sua inscrição lá no Compro Bem. Altof.com.br barra Compro Bem. Agora há pouco, um pouquinho antes do Papo de Bola, fui ali na minha loja, que é o Altof do Michel, fazer aquelas compras já para deixar tudo em dia para o começo da semana e pude conferir, por exemplo, a maravilha das carnes. Que espetáculo, hein, gente? O açougue do Altof em dia com os melhores cortes, com as grandes novidades, com os melhores preços e aquele atendimento espetacular do queixo e a turma do açougue ali. Uma maravilha só. Atendimento familiar, loja bonita, você acha tudo no lugar certinho, super promoções e para quem é cliente viel e fez o cadastro no Compro Bem, tem a economia da economia. Ah, mas como é que é, Denis? Tem muita burocracia? Que nada, altof.com.br barra Compro Bem. Faça lá o cadastro e quando você for passar no caixa, digita o CPF ali, você já está ganhando o desconto do desconto. Mais uma barbada para quem é cliente fiel do Altof Supermercados e confere também tudo do bom e do melhor nas lojas em toda a região. Convido você também, que quer comprar numa quantidade um pouquinho maior, a visitar a loja do Altof do Pinheirinho, porque ali já está com um jeitão de varejo para o atacado e aí você vai gostar na quantidade, na qualidade e no preço super especial para você amigo, você amiga. Comprar bem, viver melhor é com a grife, a qualidade, o bom atendimento e a parceria do Altof Supermercados, nosso parceirão das boas compras. Um abraço à família Altof aqui no Papo de Bola. Vamos em frente. Alô, seu Pedro João Bergman, ligou para cá, vamos ver. O presidente quer nos levar para a terceira divisão. Isso, claro, não é verdade. O presidente não vai querer o rebaixamento. Mas vamos lá. Aí o seu Pedro continua com uma razão. Não contrata. Isso é verdade. Tem um monte de jogador que tem que mandar para o Próspera. Isso não é assim também, né? Não temos centroavante, nem lateral, nem meio de campo. Como vai ser? Vamos para a Série C. Ninguém faz nada para mudar isso, nem a torcida, diz o seu Pedro João Bergman. E o José de Oliveira nos liga da Próspera e diz que se não contratar, o time vai cair, vai ficar igual ao João Invita. Eu estou ficando preocupado, Reginaldo, porque vamos lá. São 14 rodadas, 13 delas o Criciúma na zona de rebaixamento. E a cada jogo eu estou ficando com um pouquinho menos de esperança. E aí, você já disse, não ganha no Goiás. Aí vem o Londrina aqui, aí vai ser um sufoco. E aí o Boa Esporte é um sufoco. Aí o CRB é um sufoco. E aí, vai ganhar de quem esse time? Eu acho que o Criciúma não pode tropeçar aqui dentro. Empatou com o Figueirense, é normal. Não podia ter empatado com o Boa, certo? O jogo, o campeonato do Criciúma daqui para frente vai ter que ser assim. Ele vai ter que ir lá para Goiás para tentar trazer um ponto. Até para recuperar os dois perdidos, né? Ele tem que pontuar lá. E dá, cara. Dá, o Goiás vai funcionar, dá para buscar um pontinho. Que dá, dá. Mas eu acho que é difícil. Pelo que a gente vê, não existe nem um time que está desequilibrando. Tanto é que o Fortaleza já perdeu três, né? Já começou a apanhar já. Já começou a apanhar. Goiás está melhorando, a Ponte Preta está melhorando, alguns times estão melhorando. Mas aí é a hora do Criciúma melhorar também. Acho que umas duas peças é imprescindível. Você tem que vir. O Criciúma tem que fazer 50% do que falta, ele tem que fazer de resultado para não cair. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Quase 50%. Se tu vê o que está faltando jogar. 50% ele tem que vencer para não cair. Então, não sei. Vamos ver o que diz a galera do WhatsApp aqui. Alô, Antônio Roberto Raulino. Se o Nogueira não fizesse o gol, o juiz iria marcar pênalti. Por causa do abraço do Suelton nele aqui. É, mas ali estavam todos os dois, né? Se abraçando, né, cara? É? Ali os dois, né? Os dois brigando. Arraso no outro, né? É, ali era. Era, lance de jogo, né? O Alexandre Lima e o pessoal do Grupo Criciúma Carvoeiro. Um abraço para o pessoal lá do Criciúma Carvoeiro. Galera do grupo vai assistindo o programa, interagindo e também trocando uma ideia sobre o que a gente vai conversando aqui. Turma do DNA Tricolor também. Um abraço para a galera do DNA, para a nossa amiga Zete, que está de aniversário aí. Cumprimentos a ela e obrigado a galera do grupo que interage conosco. E agora eu quero falar de educação com você, meu amigo e minha amiga. E falar de educação aqui no Papo de Bola é conversar sobre a Exucre, nossa instituição referência quando o assunto é ensino. Você conhece o Simples? O Simples é muito simples. É o sistema de ingresso por mérito pessoal e legal ao ensino superior. É a forma Exucre de ser e de receber os seus calouros, de receber os novos acadêmicos. E é um jeito muito simples de chegar lá. E ao mesmo tempo com méritos, porque você garante a sua vaga no ensino superior por conta do seu rendimento, da análise do seu histórico escolar, do seu desempenho no ensino médio. Quer saber mais? Vai lá em exucre.com.br e conhece também um pouco mais dos 15 cursos superiores que a Exucre oferece. O 15º que entrou agora nesse semestre com maior sucesso é Nutrição. Mais um curso que nasce com o reconhecimento federal do Ministério da Educação. Claro, se não, a Exucre não ia colocar na conversa. A Exucre só oferece cursos credenciados, oficiais, que você vai concluir, receber o seu diploma com o aval da União, do Ministério da Educação e vai sair trabalhando por aí, exercendo o conhecimento que adquiriu nos anos de cursos na Exucre. E tem outros mais que estão aí consolidados, como as engenharias, a psicologia, o direito, a administração com diversas áreas atendidas, como gestão, recursos humanos, publicidade e propaganda, tudo isso, marketing e publicidade, tudo isso você encontra nos cursos que a Exucre oferece. Tá legal, gente da bola? Quer conhecer mais? Tem também a pós-graduação Exucre. Ela mesma que bate um bolão com dezenas de cursos para você, meu amigo e minha amiga. Ah, eu não tinha falado na educação física da Exucre, que também está formando um bocado de gente qualificada para esse mercado em crescimento e que absorve gente de talento como os profissionais formados na Exucre. E a nossa Exucre está além de fronteiras, conhecendo o sul do Brasil e abrindo oportunidades e oferecendo novos caminhos por intermédio da educação, que é esse investimento que você nunca perde. É um investimento permanente. Aí está a Exucre respeitando o seu bolso e oferecendo a você um produto de qualidade, que é a educação bem feita e bem oferecida. Então, simbora para a Exucre. Exucre, se você também, a gente assina embaixo. Exucre, educação de referência e de excelência. Vamos lá um tempo? Intervalo na volta, Série B, vamos falar um pouco de Copa do Mundo, mais do Criciúma, algumas notícias aí do fim de semana do Tigre. Então, não sai daí, já voltamos com o Papo de Bola. Simples e Sucre, educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples, é sem vestibular. Infraestrutura completa, localização privilegiada, professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora, com um novo curso, Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua a Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. DagostimCobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, Sala 501. É a parceria certa, no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto. E você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor. E que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante. Que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção. Não é pela razão. Sócio pelo coração. É isso aí, gente da bola. Estamos de volta. TV Litoral Sul, papo de bola. Obrigado pela sua audiência. Mandar um alô aqui para o Fabiano Pacheco Damasio. O Fabiano acha que a campanha do Criciúma no segundo turno terá que ser de campeão para não ser rebaixado. Está preocupado ele. Alô, dona Elisete. O Reginaldo não vê que o Criciúma precisa urgentemente de reforços. Com esses jogadores que aí estão, o Tigre não consegue sair da zona, Reginaldo. Diz aí, Elisete. Não, mas eu vejo que o Criciúma precisa de reforços. Eu vejo, eu vejo. A única coisa que eu não quero, e que eu acho que não é necessário, é o Criciúma contratar um goleiro que não vai jogar. Entendeu? Trazer o Ralf aqui que não vai jogar, o Marlon Freitas, esse até agora. É isso que não adianta. Não adianta contratar jogador para deixar fora. É, o Criciúma tem, senhores, uma estratégia de contratações, de forma de contratar, que é perigosa. Porque o presidente colocou na cabeça que só traz jogador com parceria. Ah, o clube tal, como foi o Ralf, como foi o Marlon Freitas, o cara vem e paga par do salário. O Vitor Feijão veio assim, todos eles vieram assim. E o Criciúma só contrata assim. Ah, não, tu ganha 50, ok, eu te pago 25, o teu clube paga 25. E aí, até fechar isso aí, amigo, é um parto. Perfeito, tá bom. Por isso que está demorando. Tá bom, então vamos cair. Deixei ele nessa parceria, vamos cair. Ótimo. Belas contratações ele está fazendo, os caras pagando mesmo. Esses caras que vieram para cá, agora nem 50% não tem que pagar o salário. Tem que vir com o salário pago. Porque eles estão aqui aparecendo, o Mazola botando jogar e não jogou nada. Acabou. Vamos cair. Aí eu quero ver o presidente depois, onde é que ele vai com essa parceria. Agora ele chegou dizendo que foi para a Copa. Fez um intercâmbio na Copa lá, que tomou o vinho com... Tomou o vinho com o árbitro. Com o árbitro. Chefe da... É, não sei o que, que manteve um relacionamento com vários presidentes, que agora vai facilitar, porque vai abrir as portas. Que porta que está abrindo? Até quando pode se contratar? Até... Nisso, segundo turno? Tem tempo, né? Tem tempo. Só que o tempo passa, né? A cada rodada aí está passando. Tem cinco jogos para acabar o turno, cara. Então, olha só. Mas esse Pandoffo... Pandoffo todo dia fala que vai vir. Teria que reagir ainda dentro do turno, né, cara? Senão... Quando o Mazola... Eu lembrei isso com o Mazola outro dia. Naquele jogo de pelotas, o Mazola deu um basta. Se não querou, né? Foi o último soco na mesa que ele deu. Eu acho que ele se deu um prazo, ele cedeu um prazo. E as coisas não estão acontecendo. O que o Criciúma fez depois daquilo? Vai fazer três semanas. O Criciúma trouxe um goleiro reserva. O presidente voltou da Copa do Mundo e tal. Ele disse, olha, agora o presidente chegou, pá, e nada, né? Aí o Pandoffo está dizendo que vai trazer um... Um volante. É, um cara de meio ali, né? Um cara de meio. O Jovem V, ele foi pra D, né? Quando tem que trazer um lateral também, né? Tem que trazer um lateral direito. Um lateral direito, né? Um lateral direito, né? Urgentemente, né? Vamos colocar na tela aí a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, gente da bola. O que rolou na rodada? Classificação, tal e coisa. Os jogos. A rodada não acabou ainda, né? Tem um jogo, aliás, pra ser disputado mais adiante, que é até um jogo importante pro Criciúma, que é Sampaio Correia e Juventude, que envolve dois adversários diretos do Criciúma. Aliás, o Sampaio Correia foi campeão da Copa do Nordeste esse fim de semana, ganhou do Bahia. Empatou com o Bahia na Arena Fonte Nova e foi campeão. Tá aí a rodada da Série B. Coritiba 2, Paissandu 0, Havaí 0, Goiás 1. Esse é Havaí também, né? Atlético Goianiense 2, Boa Esporte 0, CRB 1, São Bento 0. Oeste 0, Guarani 1, Brasil 0, CSA 2. Vila Nova e Londrina 1 a 1. Criciúma e Figueirense 1 a 1. E o jogo de hoje, nesse domingo, jogaram Ponte Preta e Fortaleza. A Ponte ganhou 2 a 0. E a rodada vai acabar dia 17, com Sampaio Correia e Juventude. Vamos conferir a classificação aí. Como é que está a Série B? Olha o líder Fortaleza aí, ó. Sofreu a terceira derrota, mas está ainda na boa. 29 pontos. O CSA é segundo, que campanha do CSA, hein? 25 pontos. Vila Nova, terceiro, 23. Coritiba, quarto, 23 pontos. O Havaí está em quinto, com 22. E o Figueirense, sexto, 22 pontos. Os dois namorando o G4. Atlético Goianiense, sétimo, 22. Ponte Preta, oitavo lugar, 21. Guarani, nono, 20. E o Goiás. Olha ali o Goiás, ó. O Goiás, até poucos dias atrás, a gente ainda fazia conta de o Cristina passar o Goiás. E olha onde está. 18 pontos. É o décimo, gente. Só que aí que está. Ele é o décimo com 5 pontos a mais. Se tivesse ganhado o Doutor Figueirense, iria 15. Vai jogar com o Goiás, a gente encostava no Goiás. Encostava no Goiás. Olha só como está a Série B. Oeste, décimo primeiro, 18. Paysandu, décimo segundo, 17. Paysandu tomou 4 aqui e a gente já viu o que é o Paysandu. Está ali, em décimo segundo. Londrina, décimo terceiro, 17 pontos. É o próximo time que vem no Heriberto Wilson, dia 20. São Bento, décimo quarto, 17. São Bento não esteve já no G4? Esteve, né? Esteve pertinho ali, né? Esteve pertinho. Eu acho que chegou no meio de rodada, está dentro, aquela coisa. Aí vem os dois que têm um jogo a menos. O Juventude com 16 e o Sampaio Correia com 15 pontos. E aí vem a zona de rebaixamento. CRB 15, Criciúma 13, Brasil 13 e Boa 7. O Criciúma está a dois pontos de sair do G4, levando-se em conta que o Sampaio tem um jogo a menos. E aí o Criciúma, vai lá, ganha do Goiás, 16. Ele passaria numa tacada o Sampaio e o Juventude. Só que como os dois têm um jogo a menos, alguém vai pontuar. Então, com segurança, são duas rodadas para sair da zona de rebaixamento. Com segurança. Só que aí tem que pontuar em Goiás, né? Mas em contrapartida, Goiás está com 18, Criciúma está com 5 pontos. Goiás pode passar para 8, por uma diferença do Criciúma. É. Que é o mais provável. E depois do jogo do Goiás, o Criciúma tem o Londrina e aí tem o Vila Nova e tem o CRB antes. Tem CRB, Vila Nova e Sampaio. O Criciúma joga só com o adversário direto, depois do Goiás. E aí é Copa do Mundo, né, amigo? Esses jogos aí, né? Copa do Mundo. Vamos à próxima rodada. Já começa nessa segunda, né? Tem dois jogos nessa segunda-feira. Guarani e Coritiba, Figueirense e Oeste. Aí mais adiante vai ter Londrina e Havaí, Paissandu e Vila Nova, Brasil e Juventude. Olha esse jogo aí, amigo. Os dois lá da beira de baixo. Os dois companheiros do Criciúma lá embaixo, Brasil e Juventude. Vamos jogar em pelotas. Criciúma, Goiás e Criciúma, Boa e CRB. É, meu irmão? Nossa, não tem mais ingresso. CSA e Sampaio Correia, Fortaleza e Atlético Goianianse, São Bento e Ponte Preta. Quanto mais a gente olha a classificação, o Schlemper, com mais cabelo branco a gente fica. Verdade, fica difícil, né? É claro que pelo equilíbrio que existe, dá para pensar. Agora, tem que ter ajustes. O Criciúma ajustou muito bem, o Reginaldo tem razão. O Mazola faz um bom trabalho, o Mazola veio, deu uma dinâmica, deu cara de time para o time do Criciúma. O Criciúma tem feito bons jogos, agora tem que vencer. Não adianta fazer bons jogos como fez no primeiro tempo com o Figueirense e aí acaba empatando. Que não foi um desastre para a gente se tratando de Figueirense, né? Agora tem que aproveitar as chances que tem e vencer os jogos. Tem que vencer. Está precisando de um ajustezinho. O ajustezinho passa, vamos repetir mais uma vez, pelas contratações pontuais. Tem que chegar e trazer o cara, chegou lá na Vila Nova, como a gente diz brincando, chega na Vila Nova, já coloca a camisa, né? Lá no Poço 8, né? Que daí já vem pela Via Rápida, né? Lá no Poço 8, coloca a camisa, desembarca ali no CT, vem para o Hiberto Luiz e já vai para o jogo. Tem que ser pontual, tem que contratar e o cara vir para jogar. Aqui, o Sérgio perguntou antes sobre os pendurados. O Criciúma são oito. O Nino, o Eduardo, o Elvis, o Vitor Feijão, o Sueliton. E o Arthur, eu estou falando aqui de seis jogadores que vão ser titulares na sexta-feira. Seis titulares. Eles entrarão em campo em Goiânia pendurados. Mas o Andrew, que é um candidato a entrar, sempre no jogo. E aí tem o Sandro, né? Que está voltando de uma lesão, ainda está na transição. O Sandro, são os oito pendurados que o Criciúma tem. Oito, oito. Mas a Série B é assim, né? Isso aí não é nenhuma novidade. É normal. A de se ter plantel, né? A de se ter plantel. Só que tem que ter plantel, exatamente. Porque o Criciúma hoje, saindo um titular, não tem altura dos titulares hoje que tem. Eu te imagino. Leva o Nino e o Eduardo leva mais um cartão amarelo lá em Goiás. Aí como é que vai para o próximo jogo? O Mazola tem batido muito na tecla, senhores, também, da falta agredir a bola, né? Ele falta agressividade. Quando a bola é contrária ao Criciúma, a bola aérea principalmente e tal. E, na verdade, é o que aconteceu no lance do gol, né? Faltou alguém para agredir aquela bola ali, para não deixar ela chegar ali, né? Esse é o problema, Reginaldo? Não, mas isso aí o Mazola não vai conseguir arrumar. Isso é característica de jogador. Isso aí tem zagueiro que agride a bola, tem zagueiro que não. Isso aí não é nem treinando. Isso aí é característica de agredir a bola. Característica. Olha aqui a campanha do Criciúma em casa. Perdeu para a Ponte, perdeu para o CSA, empatou com o Juventude e ganhou do Pai Sandu. Empatou com o Boa, ganhou do São Bento e empatou com o Figueirense. Um time que 5, 7, 7 jogos em casa, ganha 2, empata 3 e perde 2, é campanha de rebaixamento. É muito pouco. É campanha de rebaixamento. É. É campanha de rebaixamento. E aí, o que o presidente da Alfarra... Alô, presidente, o que o senhor tem que calcular é o seguinte, o tamanho do prejuízo com esse rebaixamento. Porque o que é a Série C? Vamos lá. Sandro, vamos colocar aí a próxima é a Série C. Nas tabelas que a gente separou. A próxima é a Série C. Vamos passar a rodada da Série C para o torcedor do Criciúma ter ideia do que é a Série C. Vamos lá. Grupo A da Série C, rodada teve Confiança de Sergipe 2, Náutico 3. O Náutico estava lá embaixo, aí começou a ganhar, 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 vai classificar. Globo. Olha o Globo. Globo. SBT, isso aí não está. O Globo está lá. Globo e Juazeirense, 1x1. Santa Cruz 2, Remo 0. Remo vai cair para D. Atlético Acreno, esse time vai subir para a Série B. Está fazendo uma baita campanha, melhor campanha. Vai ter um time do Acre, mas eu estou torcendo que o Criciúma vá ao Acre ano que vem e não caia. Atlético do Acre, 2x1 no Salgueiro. Botafogo da Paraíba, 2x0 no ABC. Grupo do Sul, aqui. Bragantino 2, Tombense 1. Tupi 1, Cuiabá 3. Volta Redonda 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Luverdense e Ipiranga, 2x2. Joinville 1, Operário 3. O Joinville saiu ganhando. Tomou uma virada com direito a um gol contra do Gualberto. Lembra do Gualberto? Às 48 minutos. O Gualberto fez um gol contra. Agora, isso é que eu não entendo no futebol. Como é que o Gualberto ainda joga bola, cara? Cara, esse cara passou aqui. Passou aqui, você não viu? É um fiasco. É um fiasco. Como é que esse cara continua a jogar futebol? Tem um bom empresário, né? Pelo amor de Deus. Você vai chegar aqui no empresário, não? Não sei. Pode ser que tenha algum time que emprestou para o Joinville com salário pago, né? Olha ali. A classificação do grupo do Joinville, grupo B, que seria... Claro, vai ter mudanças para o ano que vem, mas é esse nível aí, ó, a Série C. Esse aí, presidente, vai ser o grupo do Criciúma na Série C, ano que vem esse Criciúma cair. Vai ser lá o Operário de Ponta Grossa, Cuiabá, Botafogo de Ribeirão Preto. E aí? Vai motivar torcedor como? Vai atrair patrocinador como? Vai tirar dinheiro de onde? Entendeu? Essa Série C é boa para quem vem da D, que aí é uma promoção, o cara está subindo na vida. Agora, quem vem da D é um desastre jogar isso aí. É um desastre. Tristeza. Operário do Paraná, 29. É o líder. Depois veio o Cuiabá com 25, o Botafogo Paulista com 24 e o Bragantino com 24. Aí está quase definido, né? Porque faltam cinco rodadas e a diferença do quinto para o quarto é de nove pontos. Então, está quase definida a classificação desses quatro aí. O Operário até já classificou, eu acho. Luverdense 15, Tombense 15 e Piranga 15. É a briga para não cair, junto com o Tupi 14 e os dois que hoje estariam caindo. Volta Redonda 13 e Joinville 10. O que eu quero dizer para o presidente, região, é que cair para isso aí é muito pior do que agora gastar um pouco mais. Não, Deus o livre. Deus o livre. Não, isso aí a gente já vem falando. É claro que é muito fácil tu dar opinião no dinheiro dos outros. É, no bolso dos outros. Claro, é fácil, né, cara? Agora, eu acho que essa conta o presidente Jaime da Farra precisa fazer, cara. Ele precisa fazer. Eu até disse aqui. Bom, se vai fechar com 20 milhões, cara, fecha com 21. Gasta mais um. Ou 22. Gasta mais agora para tentar subir ou não cair, pelo menos. O que não dá para ficar é isso. Outra coisa, eu tenho falado muito sobre isso. Até agora, nós estamos quase na metade do ano. Já está na metade do ano, né? Já, já, né? E eu não sei o que o Ney Pandolfo faz aqui. É. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei o que o executivo do Criciúma faz aqui. Porque nessa pressão toda, o time na zona de rebaixamento desde que começou o campeonato. Entendeu? E aí, Ney? Agora o Mazola não quer mais que fale em reforço. E vocês que são os setoristas ali, vão no Ney, estão no mercado. Eu não sei que mercado, onde é que fica esse mercado? É o Autof. Não, se fosse o Autof, estava todo mundo. Não, o Autof já tinha. Cara, eu sinceramente, eu... E outra coisa, se for para ser executivo de futebol sem autonomia, pede para ir embora, cara. Mas o Reginaldo... Salário em dia, né, Lili? Pede para ir embora, cara. Salário em dia, está tudo certo? Filho trabalha aí também. Ah, não, né, meu? Isso é uma questão de gestão, cara. Isso é uma questão de gestão. Evidentemente que ele, pelo profissional que ele é, ele já teria que ter ido embora há muito tempo. Mas vocês lembram muito bem que há bem pouquinho tempo atrás, todo mundo... Eu ouvia vocês, pelo menos no rádio, o que é que o Emerson faz ali? O que é que o Emerson faz ali? O que é que o Emerson faz ali? É a mesma coisa que faz... Pergunta para o Autof, o que é que o Autof faz? É uma questão de gestão, cara. Isso é um negócio... O regime é presidencial, não se precisa da palavra, né? O presidente acabou, cara. Não tem. Entendeu? Ah, porque agora foi para a Copa. Ah, porque agora foi para onde? Tem que esperar o presidente. Tem que não ser o que ele... Meu, não adianta. Ali, eu não sei nem por que ele está gastando dinheiro, o presidente, com essa staff de baixo ali, que não utiliza para absolutamente nada. Entendeu? Porque o... Ah, o Ney Pandolfo. O que é que o Ney Pandolfo vai fazer? Para mim está claro que o papel do Ney hoje é a pechincha. Não, e no mercado, ele está no mercado. Mas ele está o seguinte, ele liga lá para o Palmeiras e... Olha, aqui é o Ney Pandolfo. Os caras, aquele cara do Criciúma que não tem dinheiro para pagar salário. O que é, Ney? Veja bem, nós vamos vender o Roger Guedes e tal, mas enquanto isso eu estou precisando de jogador aqui, tu não tem um meia para me conseguir aí? Ah, tem, o cara ganha 100 mil, mas não, 100 mil não. A gente paga 20, vocês não pagam 80? Está louco. É isso aí que o Ney está fazendo. E isso é estressante, né, cara? Só costurando, né? Isso é estressante, né? Ele é o cara que vai para a feira para no fim da feira achar um tomate novo. Pegar uma xepinha ali, né? Entendeu? E esse é o papel do Ney? Nesse momento que eu não concordo com o meu chefe, cara, eu não concordo, eu peço para sair, cara. Perfeito, perfeitamente. Eu peço para sair. Pô, eu não concordo, eu peço para ir embora, cara. Sabe quem é que não pede para ir embora? É o cliente de Dagostim Cobranças. Porque esse é bem atendido e esse resolve o seu problema. Dagostim Cobranças está precisando fazer aquela cobrança? É um negócio sério, complicado, que exige um jogo de cintura, uma habilidade. Dagostim tem uma equipe preparadíssima para fazer isso por você. Afinal, são mais de 14 anos de atividades, são mais de 90 mil clientes recuperados. Qual é a capacidade do Heriberto Wilson? Vamos lá, 20 mil apertadinho. São mais de 4 Heriberto Wilson lotado de clientes recuperados pela Dagostim Cobranças nesses quase 15 anos de atividades. No portfólio da Dagostim tem mais de mil clientes. São parceiros que fecharam a parceria e que tiveram resultados positivos, que colheram bons resultados. Seja no recebimento daquele dinheiro que parecia perdido, daquele cliente lá que não pagou e tal, seja na reconquista de uma parceria mais saudável. Porque daqui a pouco o seu parceiro, vamos lá, esse tigrinho aqui é meu parceiro. Ele me fornece um produto X e aí eu não paguei ele. Ele me forneceu, mas eu não paguei, eu sou um caloteiro. Mas aí a Dagostim chega, conversa, olha o Denis. Acertamos e aí ele volta a fornecer, a gente volta a ter negócios. E é assim no mercado que a Dagostim lida com tanta sabedoria, certo? Olha só, a Dagostim tem frota veicular, tem sede própria, o que confere consistência ao negócio. É uma empresa com sede, com CNPJ, com endereço, com equipe conhecida, com uma excelência no mercado. Mais de 1 milhão e 400 mil quilômetros percorridos por esse mundão de Deus para fazer as cobranças. É, são 35 voltas no planeta Terra. São duas idas até a Lua cobrando. Olha só que maravilha. E mais, um dado muito importante que a equipe do Dagostim valoriza bastante. Esse trabalho de cobrança com resultados auxilia no fluxo de caixa da sua empresa e evita que você tenha que contrair empréstimo bancário, por exemplo. Você vai fugir do juro bancário. Por quê? Porque o seu caixa vai ter mais fluxo com o retorno desses parceiros que estão pagando aquilo que não pagavam fruto do investimento que você faz com a Dagostim. Liga lá, mas liga logo, hein? 210-19999. Nessa segunda-feira você já vai ligar para a Dagostim para dar um jeito nas cobranças que estão encalhadas aí. Princesa Isabel, número 40, sala 501, no Prime Tower Executive. São 14 anos transformando inadimplência em recursos para o seu negócio. Grande Dagostim! Vamos fazer um intervalo. Na volta tem mais papo de bola. Vamos dar uma passada na Copa do Mundo. Vamos falar um pouco mais de futebol por aí. Então não sai daí. Já voltamos com o Papo de Bola. Simples e Sucre. Educação que transforma. Ingresse por meio do histórico escolar. É simples. É sem vestibular. Infraestrutura completa. Localização privilegiada. Professores com experiência no mercado. Amplie suas oportunidades no mercado de trabalho com cursos autorizados e reconhecidos pelo MEC. Agora com um novo curso. Nutrição. Confira nossas bolsas e descontos. Inclua a Exucre em seu currículo e destaque-se. Simples Exucre. Inscreva-se em exucre.com.br Feito o serviço, chegou a hora de cobrar. A gente apresenta Dagostim Cobranças, pois cobrar é coisa séria. E fazemos isso com agilidade e excelência. Uma equipe preparada em busca do melhor resultado. Visitamos seus clientes. Conheça o custo zero. Você só paga quando recebe. Dagostim Cobranças.com.br 13 anos no mercado. Telefone 21019999. Nossa sede é própria. Prime Tower Executive. Rua Princesa Isabel 40, sala 501. É a parceria certa no momento certo. Ser sócio do Criciúma não é uma opção. É seu coração, seu sentimento que fala mais alto e você sabe da sua importância para o time. A sua participação é fundamental na nossa história. É você que faz o Criciúma ser um vencedor e que contribui para manter uma estrutura de um clube gigante que investe em jovens atletas, em ações sociais e no futuro do maior orgulho de nossa região. Não é por opção, não é pela razão. Sócio pelo coração. É, estamos de volta, gente da bola. É o nosso Papo de Bola TV Litoral Sul. Um abraço a você, amigo. Você, amiga. Obrigado pela audiência. Pois é, gente. Vamos lá. Falamos bastante no Criciúma aqui. Vamos dar um giro na bola por aí. A gente separou resultados da Série D do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque a Série D definiu, neste domingo, três dos quatro times promovidos para a Série C. Claro que a gente não tem nada a ver com isso. Esperamos não ter nada a ver com isso ano que vem. Mas vamos lá. O São José de Porto Alegre, amigo, subiu para a Série C. Ganhou do Linense 2x0. Havia perdido na ida 1x0. O Zequinha subiu. Semana passada tirou o Tubarão, né? Tinha tirado o Tubarão e agora tirou o Linense. O Caxias não subiu, né? Então, rapaz. O Caxias tomou 3x1 do 13. O jogo não terminou no Centenário. Quando saiu o terceiro gol do 13, deu uma pancadaria. Galera do Caxias sentou... Jogadores ou torcida? Jogadores. Jogadores do Caxias ficaram na bronca porque um cara do 13 que fez o terceiro gol fez uma comemoração lá que eles não gostaram. E aí, isso foi 40 do segundo tempo. Uma pancadaria. O jogo acabou. O Caxias vai se incomodar muito, inclusive, porque aí teve invasão de campo. Não confusão nada. E o 13 de Campina Grande subiu. O Imperatriz do Maranhão também subiu. Perdeu para o Manaus 2x1. Ganhou nos pênaltis. Imperatriz do Maranhão. Meu Deus. Vai jogar a Série C ano que vem. E nessa segunda tem a decisão da última vaga entre dois times tradicionais. O Campinense da Paraíba e o Ferroviário do Ceará. O Ferroviário ganhou na ida por 3x2. Joga pelo empate para subir. E aí, essa galera vai estar na Série C ano que vem. Então, reforço. Viu, presidente? O senhor não quer jogar com o São José, com o 13, com o Imperatriz e com o Ferroviário ou o Campinense ano que vem. Então, trata de não cair. Alô, Criciúma. Alô, jogadores do Criciúma aí. Tratem de não cair. Para não colocar o Criciúma no meio dessa turma aí. Que não tem nada a ver com o Criciúma. Outra. A gente separou aí também. O Campeonato Catarinense definiu nesse fim de semana o campeão do primeiro turno. O primeiro turno da Série B do Catarinense. É o Camboriú, que empatou com o Fluminense. É o último jogo da lista ali. 2x2 foi Fluminense e Camboriú. O Metropolitano estreou o técnico Mabilha. Lá em Blumenau, nesse domingo. Ganhou por 3x0. O Metropolitano vinha muito mal. Aí agora dá uma reagida aí. Expectativa de reação para o segundo turno. O Marcílio Dias faz um campeonato bem mais ou menos. Empatou 0x0 com o Operário de Mafra. O Barra ganhou do Juventus 2x1. O Barroso perdeu para o Guarani de Palhoça 3x2. E o Camboriú foi o campeão do turno. 20 pontos. O Fluminense vice 19. O Camboriú já está na semifinal. Se o Camboriú ganhar o segundo turno, sobe. Dois times regional. Desses 10 aí vão subir para o Campeonato Catarinense do ano que vem. Para as vagas do Inter de Lages e do Concórdia. É, vai ficar pior o campeonato. Vai ficar pior. Essa baba aí, meu Deus. É, mas tem times tradicionais, hein? Marcílio Dias, Juventus, né? O Marcílio faz quantos anos que não faz futebol, cara? Metropolitano. No ano passado chegou o Barroso. Olha só o que é o perigo de, de repente, fazer más campanhas em campeonato e caindo, caindo, caindo. O Grisilva esse ano namorou aquilo ali, ó. O João Invinho, na época que o Neireu assumiu lá, era um time sem série, que o Neireu sempre disse, né? Foi lá na Série A e hoje correndo risco de ir para a D, né, cara? Que coisa, né? E vai, né? Vai, vai, do jeito que está indo. Tomando três dentro de casa, cara? É, do jeito que está indo. Três do Operário de Ponta Grossa. De João Invinho, com o potencial todo que a gente sabe que é a região e a cidade de João Invinho, né? Agora, o que é uma Série D, né, amigo? Série D. A gente já fala da C, amigo. Você pensou? Série D, a gente fala D, ninguém leva em conta, é a quarta divisão, cara. Mas tu vê como é, mas olha só como é o futebol, né? Lá, vamos pegar o exemplo de João Invinho. A maior, a maior cidade do estado, entendeu? E a gestão lá no futebol não é igual. A gestão lá no futebol não é igual. O pessoal gosta de futebol, o torcedor não gosta. E aí? Entendeu? É, não é fácil não, bicho. Por isso que para a coisa ficar menos complicada, meu amigo, troca de carro, vai. Troca de carro. Simbora para a colina. Grande colina Volkswagen. O seu Volkswagen zero quilômetro esperando por você. Claro, na colina. Olha só, a colina está fazendo uma campanha muito legal aqui, a campanha da verdade, lá na sua rede social, no seu Instagram. Então, Schlemper, não tapa a minha linha de frente aqui, gente. Opa, perdão. Tu deu uma de zagueiro aí. Tu deu uma de Sueliton no lance do Nogueira. Se o Sueliton tivesse feito o que eu fiz, então não seria bom, né? Eu fiz o que eu fiz, né? É verdade que o Schlemper é um grande zagueiro, mas é verdade também que a colina Volkswagen está dando conselhos muito legais pela rede social dela aqui no Instagram, colina Vox. Não se deve encher o tanque de combustível até a boca. E coloca aqui algumas perguntas e aí eles respondem. Verdade, não é aconselhável. O excesso de combustível vai para o canister, uma peça que fica instalada entre o tanque de combustível e tem o objetivo de filtrar vapores para reduzir os gases prejudiciais que são emitidos pelo veículo. Com o canister inundado, além dessa importante filtragem não acontecer, o combustível pode fazer com que os carvões desse componente se desprendam. Olha só, essa aqui é uma informação de utilidade pública que a colina oferece para você cuidar bem do seu carro. Mas o cara, para ter um carro dele, tem que fazer um curso, né? Não, não precisa. Saber que o canister, o carvão... Não precisa, informação... É só não botar tanta gasolina. Para não ir para o canister? Você nunca mais vai esquecer do canister agora do seu carro, certo? E mesmo você que tem um carrinho mais antiguinho, tem que tomar cuidado também, prestar atenção para preservar bem o seu carro. E claro, vai até a colina para trocar de carro, porque lá você vai encontrar, por exemplo, essa iniciativa bem bacana, que é... Mas que barbaridade. Que é a promoção do Colina 10, que está sendo prorrogada aí, que é a parcela R$ 99,00, amigo. Até o fim do ano, isso mesmo. Você compra o seu Volkswagen lá na colina e até o final do ano, a primeira, a parcela inicial aí até o fim do ano, ela vai em R$ 99,00. Aí depois você negocia e tal. E toda negociação que a colina faz é olho no olho e é resultado na hora para você, meu amigo e minha amiga. Para sair de carrão novo, a colina espera por você e o Valério já deu a ordem. É promoção, é negociação, é para limpar o patio. E outra, tem os seminovos lá da colina que vale a pena conferir também. Dá bom negócio. Cada carrão esperando por você, então, trocar de carro é com a grande colina Volkswagen. Tá, senhores. E um abraço para o Anderson de Jesus. O Anderson disse para eu tirar o cabelo do olho aqui, que está caindo o cabelo no olho. Grande Anderson de Jesus. Olha aqui, senhores. Copa do Mundo. Eu quero que a essa altura tenhamos uma final entre França e Inglaterra, né? Pelo menos teremos uma final de tradição, né? Eu sou muito da tradição, né? E a rivalidade entre França e... Beleza, Bélgica, Croácia, já chegaram longe, né? Valeu. Um abraço, até mais. A Croácia foi a certa altura ali, Sérgio. Ela patinou contra a Rússia. Patinou. Que Copa fez a Rússia, hein? Que Copa fez a Rússia, né? A Rússia provou que... E isso para mim é uma boa notícia dessa Copa. A Rússia provou que entrega, pegada no futebol ainda dá um resultado. É, só tem que olhar... Que não é só videogame, né, cara? Só tem que olhar os antidoping, né? Tu acha? Não tinha sangue nos olhos? Ah, demais. Fala-se muito, né? Seleção que mais correu na Copa foi a Rússia, meu amigo. A Rússia está fora de Olimpíadas, está fora de tudo. Está louco. Os caras tinham marca na Rússia que até hoje não conseguiram. Agora uma final entre França e Inglaterra, né? Vamos conhecer aí um bicampeão. Agora pela rivalidade política e no futebol e etc. E fronteiras e etc. Inglaterra e França seria uma boa pedida para a finalização. Eu acho que dificilmente não vai dar essa final, entendeu? Se bem que eu não penso igual o Gaines, assim, tradição. Eu acho que seria até legal se a Croácia e Bélgica, por exemplo. Eu quero ver a Bélgica agora contra a França. Ver se realmente se confirma tudo aquilo que se falou da Bélgica, né? Mas é um time, é uma seleção que está jogando muito bem, cara. Mas vamos lá. O Brasil perdeu por quê? Na minha opinião, perdeu porque teve muita gente jogando pouco. Muita gente descomprometida. O Neymar de novo fora da tomada. O Fernandinho não entrou no jogo. E aí a Bélgica soube tirar proveito. E a Bélgica, para ganhar do Brasil, jogou menos da metade do que jogou contra o Japão. Foi suficiente. Já pensou o que é isso? E aí, senhores? Eu acho que o grande responsável pela eliminação da seleção do Brasil foi o Tite. O Tite. O Tite não se preparou. Ele, ele, ele não se preparou. Ele não preparou a seleção. Alguém tinha dúvida aqui, de vocês, nós quatro aqui? Alguém tinha dúvida que a Bélgica ia jogar nas costas do Marcelo? Não, né? Não é só. Alguém tinha essa dúvida. O De Bruyne, aquele, jogou sozinho. Noventa minutos, cara. Sozinho. Noventa minutos, sozinho. Aí eu... Ninguém deu uma paulada nele. Não, mas sabe por quê? Porque não tinha ninguém para dar uma paulada. Entendeu? O Tite morreu abraçado, morreu abraçado com o Paulinho. Abraçado com o Paulinho. Não, como é que eu... Lembra quando o Paulinho fez um gol ali, né? Como é que eu ia... Vou tirar o Paulinho. Lembra daquele jogo contra o Paraguai, não sei o que, o Uruguai, que ele fez treino? Cara, Copa do Mundo é diferente, rapaz. Entendeu? Então, a seleção brasileira foi para a Copa sem levar nada de novidade tática. Nada. Nada. A seleção brasileira foi para lá achando que o seu Neymar, essa figura, essa caricatura de ídolo, fosse resolver. Entendeu? E não vai resolver. Porque o Neymar está muito mais preocupado com ele, com a figura dele, do que a seleção. Entendeu? Então, enquanto as seleções da Europa faziam linha de cinco, a seleção brasileira não fazia linha de nada, sabe por quê? Porque só tinha gente do meio para frente, com a mesma característica de jogo. Então, o Tite não se preparou. É muito comercial também, né? O Tite está... É muito K9, TV não sei o que, K vermelho, K o infra branco, o infra... Ah, pelo amor de Deus, vai cuidar do time. Aliás, praticamente todos os jogadores da seleção estão numa mídia aí danada, né? E outra coisa, quem viu as eliminatórias do Brasil aqui na América do Sul, eu sabia como é que o Brasil ia jogar, porque não mudou nada, exatamente nada do que jogou nas eliminatórias. O Brasil, Rafa, o Brasil está muito longe, muito longe dos grandes países, cara. O Brasil falta força mental. O Brasil não tem força mental para suportar... Mas o que me causa estranheza, Sérgio, perdão de te cortar, é que todos esses jogadores que estiverem na seleção brasileira são protagonistas nos times de jogos, cara. Não faz mal. Aí o conjunto aí, aí o regional tem razão. Aí o treinador é que não fez com que os caras jogassem o que jogam nos clubes. Esses caras vivem futebol 24 horas por dia. A Itália não foi para a Copa. A Holanda não foi para a Copa. Vem cá, ó. Isso já é uma amostra de que a coisa não seria fácil, que não tem mais ninguém tolo, cara. Não tem mais ninguém bobo. E esse negócio de dizer, não porque o Tite, a família do Tite, a família do não sei o quê. Cara, família. Os caras ganham 10 milhões por mês, rapaz, 12 milhões por mês, como o Neymar ganha. Eu acho que o que menos ganha naquela seleção que estava ali por mês são os que jogam aqui no Brasil, mas devem ganhar uns 400 mil por mês cada um, entendeu-se? Aí, cara, não tem, eles não têm. Mas tu tem razão, Reginaldo, quando tu disse que eles não se prepararam, porque não se prepararam mesmo. A partir do primeiro jogo da Copa, a Copa iniciou, nós falamos que essa Copa, ou do segundo jogo, era uma Copa não técnica. Era uma Copa tática. Tática. Mostrou no primeiro jogo. O Tite foi jogar contra esse último jogo agora, contra a Bélgica. Meu, ele foi com um time que ele pediu para perder. Ele pediu para perder, porque se ele tivesse ouvido a Rádio Dourado, ele não perderia o jogo. Ele pediu para perder, cara. Cara, que não se faz aquilo ali, rapaz. Pelo amor de Deus, aí tem outra, hein. Eu acho que o Neymar, nessa última hora, já não tinha condição de jogar fisicamente. Eu acho que ele estava machucado. Nem reclamou, reclamou. Não, não. Não, teve bola que não largava. A questão foi a seguinte, primeiro, o Tite pipocou para o Marcelo, certo? O Tite pipocou para o Marcelo. O Marcelo jogou para jogar na partida anterior, né? Eu quero jogar, eu quero jogar. Porque a pior coisa que o Tite poderia ter feito nesse jogo era entrar com o Marcelo, entendeu? E aí ele pipocou. Outra coisa, Copa do Mundo, o Tite não pode olhar para o lado e está aqui o Edu Gaspar aqui, olha. Ou o Silvinho, está aqui o Silvinho. Caralho. É uma corintianada também, às vezes. Me diz o seguinte, me diz o seguinte. Quantas pessoas na delegação do Brasil tinham participado pela segunda vez na Copa do Mundo? Quantas? Faltou, faltou experiência. É de direito, cara. Olha aqui. Só o Tafarel que estava ali que... Só o Tafarel. É? Só o Tafarel. O resto era tudo amiguinho do poeta. Não, tinha o zagueiro, o zagueiro. Silvinho. O que o Silvinho fez? Pois é. O Silvinho foi chamado para ver alguns jogos na Europa, né? Na verdade, a delegação como um todo. Então, tinha o Tafarel, tinha o Luiz aí, o zagueiro. Acho que o Marcelo jogou na outra Copa. E quem mais... O Marcelo jogou. Não jogou? Jogou. O Marcelo jogou o... Não, mas da Copa passada tinha algum. Nove? Eu acho. É. Nove? É. William. Da Copa passada, sim. Jogou a dois, sim. O William Marcelo. Agora... O... O Fernandinho, estava? O Fernandinho. O zagueiro Chorão. O Thiago Silva. O Thiago Silva. Neymar. Tinha. Agora é o seguinte. Quem é o capitão do Brasil? Ah, isso foi outro absurdo. Sabe por que ele não tem capitão? Porque os holofotes tinham de viagem crítica. Por isso que ele fez o revezamento para chegar nele. Para ele, ele fez os seus centros atentos. É, seleção, revezar, não dá certo. Não tem força mental, rapaz. O Brasil vai estar muito longe de ser o que precisa. E aí há quem diga o seguinte. Ah, se exigiu do Neymar, o que o Neymar não pode dar. Que é a liderança, porque ele não é um líder. Mas eu até acho que ele não precisa ser o líder. Eu acho que tinha que ter um líder dentro de campo. Quem era o líder do Brasil quando a coisa preteou contra a Bélgica? Quando saiu o segundo gol da Bélgica, quem era o caboclo para chegar no Fernandinho e dizer meu, o Lukaku? Dá no meio do Lukaku, cara. Não deixa o Lukaku passar. Como o cara passou à vontade. Quem seria o capitão? Aí eu vi gente zoando do Lukaku, dizendo ah, olha aí, ele passa reto pela linha de fundo com a bola. Cara, eu queria o Lukaku e não queria o Neymar no meu time. De boa. De boa. Porque o Neymar fez dois, três lances que viraram vinheta na Globo e hoje estavam olha só, ele fez uma lambreta. Se exploda a lambreta do Neymar, o que o Brasil ganhou com aquela lambreta ridícula que ele fez contra a Costa Rica, humilhando o adversário? Humilhando o adversário. Para quê? Para quê? Então eu quero o Lukaku trombando, indo adiante, abrindo espaço, clareando para o De Bruyne como ele fez. Mas a questão é assim, tu falou no Lukaku aí, a seleção brasileira não tem um atacante igual o Lukaku, tá? Não, não, não. A seleção brasileira não tem um jogador igual o Hazard. Não tem. De Bruyne não tem. Entendeu? Não tem, cara. Não tem, não tem. Mas o Hazard esse deu um jogo... Sozinho. Jogou muito, cara. Jogou muito. Entendeu? Quer dizer, o Neymar do outro lado... Foi o cara que mais jogou nesse jogo foi o Hazard, né? Imagina o De Bruyne aquele, cara. Pelo amor de Deus. Tu vai para o jogo daquele ali, meu, que é eliminatório, é quartas, tem que passar sem sangue. Não pode. Sem sangue nenhum. Ah, os caras comprometidos, rapaz. O Brasil perdeu vários gols, mas não tinha como entrar a bola. Tinha duas defesas antes de chegar no goleiro, cara. Mas sabe quem é que entende mesmo e tem sangue? É o torcedor do Criciúma. Por isso que a reportagem do Papo de Bola foi curtir com a galera, foi saber o que o povo tricolor tem achado de alguns assuntos do momento e do Criciúma. É a enquete do Papo de Bola que está no ar. O Juliano Machado esteve chegando junto com a galera no jogo lá contra o Figueirense. E a gente curte agora, colocando na tela do Papo de Bola, para você, o povo tricolor que fala no papo. Vamos lá, galera. Não, se jogar do mesmo jeito que jogou o primeiro tempo, com o Rácio, dessa vontade aí, não cai. Dá de lutar lá em cima ainda. Eu acho que o Criciúma não cai. O Criciúma começou como exemplo de jogar melhor. Tem que arrumar algumas coisas, parar com esse papo de que tem que olhar para a base. Porque o Criciúma tem um elenco muito desequilibrado. Bons jogadores. Que quando conseguem fazer a diferença, compensam os maus, vamos dizer, maus jogadores. Só que quando não conseguem, o Criciúma se compensa. O Criciúma se compensa. O Criciúma se compensa. Não, vamos lá. O Criciúma se compensa. O Criciúma se compensa. Hoje ele não saiu, mas na outra rotada acabou. A rotada não foi muito doido, mas dá para não sair. A outra, não é assim. É, Léo. Esperemos que vá em frente aí. Temos que sair da zona de rebaixamento aí. Lá jogando assim, tem que... Temos que fazer mais um golzinho aí para sair da zona aí. Então, só falta um gol. Olha, está meio complicadinho, mas eu acho que não cai não. Não cai não. Mas agora vamos conseguir pegar os pontos que precisa, mas vamos ficar na Série B. Não, não vai cair. Está tudo firme. Vai ficar ali no meio da tabela. Não vai cair. Não cai, não cai. O Criciúma vai ficar numa faixa aí. Entre oitava e o décimo segundo lugar no campeonato. Pelo menos hoje é a tendência de agora, faltando ainda cinco, seis rodadas para terminar no primeiro turno. Mas cair não cai. Não, de forma alguma, né? Eu acho que embora o Criciúma esteja passando por algumas dificuldades momentâneas, né? Mas pós-chegada do Mazola, ele está conseguindo que há alternativas que sejam suficientes para nós permanecermos na Série B do Brasil. Não, jamais. O time com essa determinação, com essa pegada, não perde para ninguém em casa. Não perde para ninguém em casa. Mata hoje, empata fora, depois ganha do Londrina para respirar legal. Não cai, não cai. Faz falta, faz falta. Faz falta, jogador referência, artilheiro. Não tem a mínima dúvida, faz falta sim. Pensa, a Carla sempre faz falta. Faz falta, faz falta porque além de ele ser atacante, ele dá um espaço de bom também. Ele faz assistência. Eu acho que ele faz falta. Ah, sim, faz, né? É goleador, né? Mas vai dar o retorno aí. Mas o time está bem, está bem. Pelo menos não mostrou mais garra aí quanto o Figueiredo. Não, nenhuma. Deixe ele ficar no banco. O Zé Carlos há muito tempo não está fazendo falta. Muita briga, muita confinência e pouco futebol. Muito tato e pouco futebol. Não, no momento que, no primeiro tempo, eu acho que não está fazendo falta, não. É continuar com o mesmo ritmo aí. E é isso aí, vamos para a Silva para fazer mais gols, né? Hoje não, hoje não. O grupo está diferenciado, hoje o Zé não... Hoje não, mas ele é um grande jogador. Volta, Zé, rápido aí, vai para essa cirurgia. Pataturo, tranquilo. Um abraço para o meu parceiro. É um atleta de referência, né? Que veio para solucionar um problema ofensivo, né? E o Pichuma teve que buscar outras alternativas com a sua ausência, né? É lógico que, pelo sistema implantado pelo Mazola, o Zé Carlos faz... A sua ausência é sentida pelo Pichuma, pela maneira como o Pichuma joga. O Pichuma tem muitas alternativas, né? Que são, basicamente, pelas laterais, são pelas beiradas. O Pichuma joga muito. E essas bolas são alçadas, né? Então, o Pichuma acostumou a jogar dessa forma. Então, a ausência do Zé Carlos aí traz alguma dificuldade com o Mazola em relação ao seu planejamento futuro. E aí, gente da bola, só a gente ilustra, hein? Dona Maria Goretti Matei Rauwen. Vimos ali a mamãe do Carlos Rauwen. Foi nosso parceiro aqui de muito tempo no Papo de Bola. Um beijo para a dona Goretti, que está sempre assistindo a gente. Meus parceiros da Somaior ali, o Jota, o Sarandi, o Nacife. Obrigado. E a todos os que participaram aí. Valeu, galera. Trabalho do Juliano Machado. Muito bem, senhores. Domingo que vem aqui estaremos para falar de Goiás e Criciúma, da final da Copa. Já teremos o campeão da Copa, né? É, sim. Termina a Copa do Mundo e tem o Papo de Bola para repercutir. Valeu, Schlemper. Até a próxima, meu querido. Até a próxima. Sempre disposto, Sandrinho. Um abraço a todos. Valeu. Obrigado, Serjão. Até a próxima, amigo. Boa noite a todos. Valeu, Reginaldo. Abraço. Falou, gente da bola. Obrigado pela audiência, pelo prestígio e que façamos uma grande semana. Vamos lá, Tigre. Quem sabe uma vitória em Goiânia. Tchau, gente da bola. Papo de Bola Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Altoff Supermercados Faculdade Zezucre Colina Volkswagen Dagostim Cobranças Magos da Cerveja Loja Tigre Maníacos E Hereditary Moda Masculina